Esse site chamado Cybercuba, eu aconselho, Cybercuba.com, eu aconselho a vocês a entrarem nesse site de vez em quando para saberem o que passa na ilha de Fidel, porque a gente sabe que naquela merda daquela ditadura as informações não são passadas para o povo do jeito que deveria, entendeu? Porque lá a única forma de informação é o jornal Grama, que é o jornal do Partido Comunista Cubano. Então a matéria do Cybercuba de hoje é a seguinte, filho de Fidel Castro chama delinquentes os manifestantes de julho. Só para lembrar vocês, 11 de julho do ano passado houve um levante na ilha de Cuba, ok? E naqueles dias as pessoas perderam medo, foram para as ruas pedir mais liberdade, pedir democracia e o fim da ditadura. E o que é que aconteceu? O regime cubano saiu prendendo depois a torto e a direito, fala-se em mais de 1.200 prisões ilegais, ok? E agora esse vagabundo, descarado, esse canalha que nunca bateu um prego numa barra de sabão, nunca trabalhou na vida, filho de um assassino, que era Fidel Castro, diz que os manifestantes que foram pedir liberdade eram delinquentes. Vamos para a matéria. Alex Castro Soto, filho do falecido ditador Fidel Castro, chamou de delinquentes aos centenas de cubanos que se manifestaram para pedir a liberdade em 11 de julho de 2021 em Cuba. Abre aspas. O que é que pensaram esses delinquentes? Este povo tem todo o direito a defender-se e que se respeite a sua soberania e a sua tranquilidade. Basta já das mentiras e das safadezas, fecha aspas, disse em seu perfil do Facebook. O fotógrafo, ele se diz fotógrafo, para quem não sabe, acompanhou a sua mensagem com imagens dos dados compartidos esta semana pela promotoria geral de Cuba em um comunicado oficial sobre os processos penais contra manifestantes do 11J. No documento, a procuradoria reconheceu que eles processaram as 790 pessoas no país depois dos estados. Ademais, confirmou que eles tinham 27 menores de 16 anos de idade e que alguns deles foram internados em escolas de conduta. Vocês entenderam, caramba? Das 790 pessoas presas, 27 eram menores de 16 anos. E o que aconteceu com esses menores? Eles foram internados em escolas de conduta. Sabe lá que merda é que isso significa? Isso, cara, é o comum de Cuba. É o dia a dia da ilha. E é isso que essa desgraça desse vagabundo ladrão do Lula quer transformar o Brasil em uma grande Cuba. Mas não vai não, Lula. Você vai para a cadeia, seu desgraçado vagabundo e ladrão. Se Deus quiser, você vai para a cadeia. Quando Bolsonaro se reeleger eleger e puder colocar mais dois ministros do Supremo Tribunal. Eu quero ver você ficar cantando de galo, sua canalha. Mas vamos lá. Esses dados oficiais confrontam e desmentiram as declarações do chanceler cubano Bruno Rodrigues Parrilha, que previamente havia assegurado que em Cuba não havia menores de idade preso por manifestar-se no 11 de julho. Algo a que não se referiu Alex Castro em sua mensagem e que também omitiu a Procuradoria Geral em seu comunicado é a existência de presos de consciência em Cuba depois de 11 de julho. Apesar de que a maioria das manifestações transcorreram de modo pacífico para exigir o fim da repressão do Estado, a mudança política e a liberdade. Alex é um dos cinco filhos de Fidel Castro com Dalia Souto Del Valle. Sua postura de apoio ao regime lhe ha deixado explícita em várias ocasiões. Faz dois anos assegurou que a revolução cubana se formou sobre os critérios de seu pai, mas também sobre a base de todos os cubanos, de modo que o considerava que não será derrocada. Abre aspas. Esse povo lutou por essa liberdade que temos agora. Os bolsos amarrotados de dinheiro, mas o povo se leando, se arrombando. Então não tem liberdade nenhuma, não se o canalha vagabundo do Estado. Não tem liberdade que não é de todos os cubanos, fecha aspas, disse em uma entrevista. Alex Castro é fotógrafo e há dedicado parte de sua obra a enaltecer a figura de seu pai. Em 2017, sua exposição Fidel Retrato Íntimo ocupou as manchetes, pois as doze fotografias expostas na Casa Alba, em Ana, mostravam encontros de Castro com personalidades como Hugo Chávez, era um pai. Dilma Rousseff, Lula da Silva, Cristina Kirchner, o Papa Francisco, Gabriel Garcia Marques e Frei Beto. Ou seja, se pegasse todas essas desgraças que ele fotografou e botasse no navio e afundasse, não faria mal nenhum para a humanidade. Ao contrário, seria uma benção se livrar dessas desgraças desse comunista. E esse miserável, que até hoje vive do nome do pai, fez uma exposição numa casa de cultura em Havana, onde ele mostrava foto de Fidel com essas personalidades que, para mim, são satânicas, são os demônios, são as desgraças da humanidade, que a gente tem que exterminar da vida pública. Ok? Então, é isso. Essa é a matéria do cibercuba.com. E é inacreditável, cara, que esse cara ainda fale de liberdade. É inacreditável que ele tenha a pachorra de dizer que o povo cubano quer a revolução ainda. Ele não viu o que aconteceu em Cuba no 11 de julho? Parece que não, né? Parece que ele não viu as pessoas protestando, não. Eu aconselho a vocês a seguirem esse site, de verdade, porque todo dia, se você for lá todo dia, você vai ver que todo dia aparece uma pichação em algum lugar de Cuba dizendo abaixa a ditadura, o presidente é ditador, todo dia. Agora, você não vai ver isso na Foice de São Paulo, na Quanto É, na Veja, no Estadão, nessas cidades da tinta imprensa brasileira, tudo comunista vagabundo, tudo descarado. E é por isso que eu me rio. Eu peço desculpa a você, mas é por isso que eu me rio. Graça dessa ilha de Cuba, eu espero que um dia esses cubanos acordem. Eu espero que um dia, de verdade, os cubanos entendam que se eles não tomarem a régua dos seus destinos, ou seja, se eles não jogarem a régua dos seus destinos, no líder do regime e no cubano do regime, não vão conseguir sair disso aí nunca. Pela paz, os cubanos não vão sair disso. Vão se tornar eternamente escravos desses caras. Então, eles têm que entender isso, ok? Ucraniza Cuba. Ucraniza Cuba.